Olá, meu nome é Marini Rosa, sou professora e pesquisadora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB e vou falar um pouco sobre a relação entre o COVID e as questões audiovestibulares. A gente tem observado, tanto na área clínica quanto em muitas pesquisas atualmente, que os pacientes têm referido, pós-COVID-19, perda auditiva, muitas vezes de forma súbita e alguns sintomas como tontura, zumbido e plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tampado. E em alguns casos, a gente tem observado em exames auditivos uma piora dos lineares auditivos nas altas frequências e algumas alterações em exames de audição também. Ainda muito se precisa pesquisar a respeito dessa questão da relação entre o zumbido, as questões auditivas e a COVID. Mas já existem alguns artigos publicados, por exemplo, existe uma revisão sistemática que identificou a prevalência por volta de 7% da população com que teve a COVID, apresentou perda auditiva, 14% com zumbido e 7% com tontura. Então, isso são dados de vários estudos que foram publicados em uma revisão sistemática. A gente tem uma pesquisa em andamento, uma pesquisa a nível estadual, digamos assim, por meio de formulários, e a gente encontrou em 73 pacientes também um aumento desses sintomas. As pessoas que não tinham esses sintomas começaram a referir pós a COVID, e os que já tinham esse sintoma aumentou, como o zumbido, a tontura e a plenitude, em 20% dessa população. A gente está ampliando essa pesquisa a nível da UFPB, pelo Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia, em parceria com a Universidade de Sergipe, com a professora Sheila Paiva, a Universidade Federal de Juízo de Fora, e a Universidade de Bari, na Itália, um estudo multicêntrico para realmente investigar um pouco mais a respeito desses sintomas nas pessoas pós-COVID, e também fazer um acompanhamento a longo prazo nesses pacientes. A gente tem alguns casos, então vai depender de cada caso, mas o que a gente tem acompanhado é que, por exemplo, 22% mais ou menos dos nossos pacientes, dos que a gente investigou, referiram que esses sintomas são imediatos. Cerca de 43% têm afirmado que apareceu de forma progressiva. E daí, em relação a esses pacientes, 38% falaram que esses sintomas desapareceram com o tempo, mas 62% desses pacientes referiram que os sintomas permaneceram, tanto perda auditiva, quanto zumbido, quanto a tontura. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma atenção na questão da avaliação e o diagnóstico, para que tenha um acompanhamento e um entaminhamento adequado para o tratamento correto. Então, existem alguns casos de perda auditiva súbita. E nesses casos, por exemplo, essa perda pode ser reversível ou não, a depender do que causou. A gente tem visto também que essas perdas auditivas, elas têm sido causadas, às vezes, por questões de medicação autotóxica, que são recomendadas e importantes para o tratamento da COVID. Então, por isso que é importante que os pacientes eles sejam bem acompanhados e, quando identificados esses sintomas, que eles sejam tratados concomitante aos demais sintomas da COVID. Uma outra questão que é superimportante, que esses sintomas que acabam vindo junto, o zumbido, a tontura, por exemplo, eles acabam aparecendo, acontecendo junto, após essa perda auditiva. E, muitas vezes, esses sintomas, eles são causados ou exacerbados por causas como estresse e ansiedade, que é o que a gente tem vivido por conta da pandemia. Então, é realmente importante que esses pacientes sejam acompanhados e que seja feito o tratamento adequado. Não se sabe muito a fundo a relação da questão do coronavírus e das questões auditivas. Mas o que se sabe é que esses quadros virais, né, de outros vírus podem interferir diretamente na questão auditiva, como uma neurite do nervo auditivo, uma outra questão a nível de orelha interna, por exemplo, e aí pode causar perda auditiva, tá? Por o COVID-19 ser um vírus também, provavelmente é isso que está acontecendo e as pessoas estão adquirindo perda auditiva e, consequentemente, os outros sintomas auditivos, como tontura e o zumbi. Entretanto, a gente também tem conhecimento de que o coronavírus tem causado outras questões, como as infecções sistêmicas, locais, distúrbios vasculares e agravamento de alguma doença autoimune. E isso também pode estar ocasionando a perda auditiva que a gente tem encontrado nos pacientes que a gente tem atendido na prática clínica. Vai depender de cada caso. Muitas vezes é um tratamento medicamentoso, né, dependendo do tipo da perda auditiva e muitas vezes esses sintomas também a gente precisa identificar qual é a provável causa e daí intervir. Então, por exemplo, no que diz respeito ao zumbido, a gente tem alguns tratamentos que podem ser realizados, inclusive de forma online, como a terapia sonora, como algumas sessões de mindfulness, por exemplo, que é a atenção plena. Em alguns casos, a depender da perda auditiva, o uso de aparelho auditivo, na verdade, a gente precisa investigar cada caso, né, a perda auditiva, qual que é a perda, como que é esse zumbido, para que realmente seja indicado o melhor tratamento. Mas o ideal é que assim que seja identificado esse sintoma auditivo, que ele seja tratado com o comitante aos outros sintomas, às outras questões do COVID-19. É super importante essa questão do cuidado com a automedicação, realmente. Porque algumas medicações, principalmente essas que tratam a COVID, já que a gente está falando desse tema, elas são autotóxicas, ou seja, elas prejudicam a audição. Então, realmente, elas devem ser tomadas quando o médico prescrever. Então, não é interessante a gente tomar essa medicação sem a prescrição médica. Lavar a mão, usar máscara, muito álcool gel e evitar a exposição a ruído, né, muito elevada. A gente, hoje em dia, está sempre com fone, né, muitas aulas online, tudo online. Então, a gente tem que ter cuidado também com esse abuso, né, do fone e do volume. É super importante também essa prevenção. Tchau, tchau, tchau.